Tudo bom, Israel? Tudo bom? Todo mundo que tá participando aqui com a gente, assistindo o TVC agora. Então a gente vai para os destaques do nosso portal RCN67 e também, como o Israel disse, para o Jornal do Povo, que tá em circulação todo sábado aqui em Três Lagoas. Então vamos pra primeira notícia, a gente vai falar sobre o Castramóvel. Pode abaixar pra mim, Nakamura. A agenda do Castramóvel, ela já está lotada, gente. A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria de Saúde aqui, ela informou que já encerrou as vagas pra você fazer a castração dos animais no Castramóvel. A agenda de atendimentos, então, até o final dessa etapa, que acontece no bairro Santa Luzia, já foi completamente preenchida. O serviço ficará no bairro Santa Luzia até o dia 25 de novembro. E a população aqui pode usufruir, então, até o dia 25 de outros serviços que também é oferecido no Castramóvel, sem ser a castração, né? Que são vacina antirrábica, vermífugo, orientação de posse de responsável, entre demais serviços. Então, se você tem alguma dúvida sobre o Castramóvel e quer saber como levar o seu PET, todas as informações estão no portal de notícias RCN67. Agora a gente vai pra próxima notícia, que está no Jornal do Povo, saiu neste último final de semana, que está falando que as rodovias na região da costa leste de Mato Grosso do Sul vão a leilão nesta semana. Pode abaixar pra mim, Naka. Então, olha só, a abertura de propostas das empresas interessadas em assumir a concessão de três rodovias na região leste aqui do estado de Mato Grosso do Sul acontece nesta quinta-feira, dia 10. Nesta segunda-feira já começaram as propostas, os envelopes dos interessados em participar do leilão de privatização da MS-112, os trechos da BR-158 e BR-436 também. O edital prevê que seja prestado serviço de recuperação, operação, manutenção, conservação, implantação de melhorias e aplicação de capacidade do sistema rodoviário. O projeto de concessão prevê investimento, além da implantação de seis pedágios. As rodovias que serão concedidas à iniciativa abrange os municípios de Cacilândia, Paranaíba, Aparecida do Tabuado, Inocência, Selvíria e, claro, aqui em Três Lagoas. Então, se você quer saber mais informações, é só você acessar o portal de notícias RCN67 e também não esquece do Jornal do Povo, que está em circulação todo sábado aqui em Três Lagoas. Eu volto com Israel e Mari Verdão.